Para analisar a guerra na Ucrânia, contamos com os nossos comentadores José Melhazes e Nuno Rogério. Sim, eu e o Zé já somos das grandes duplas da história da televisão. É como o Sr. Feliz e o Sr. Contento. Saudosos. Que engraçado, não fazia ideia. Por acaso, dizem de mim, do Marcos Mendes, que somos, no fundo, os novos Sernel Andrade e Eládio Clímaco. E bem, eu adorava ver o Sr. Eládio Clímaco, porque manda um abraço grande, gostava, via nos Jogos Sem Fronteiras a preto e branco, na União Soviética, quando vivia na minha casa, a primeira casa que eu tive na Pedofskaya, em português, é a Rua dos Heróis de Saimite. Muito bem. A Saimite que o Zé se refere é a famosa V-700 equipada com lançador de mísseis. É a mais bonita, é a mais bonita. É a mais bonita, é um lançador de mísseis anti-carro swing fire, que é um sistema ainda analógico, mas que permite lançar-se tudo, claro, desde almôndegas com 3, 15 dias de frigorífico. É muito perigoso, porque é muito rija. Sim, é muito rija, porque está até o fogo de artifício usado no réveillon do Funchal. O Funchal fica lindo, porque o fogo faz para cima, não é? Exatamente. Eu acho que Portugal tinha a obrigação de mandar essas Saimites para a Ucrânia, que são a única arma que permite combater uma arma perigosíssima que é a centrifugadora com que os oligarcas lavam o dinheiro, que dá mil e duzentas rotações e descasca. Zé, eu sei que tu tens, inclusive, imagens que podem, no fundo, ser chocantes para mostrar, não é? Tenho, claro. Chocante é pouco. Bom, desculpa que eu te diga, mas as imagens que eu tenho são do caralho. O Zé, peço-te, por amor de Deus, já bastou a primeira vez que traduziste, enfim, a letra daquela banda punk aqui, eu até fiquei com estresse. Pós-traumático, não mandes mais bujardas à Fernando Rocha, peço-te. Mas esta vez fostes a tempo de pôr um pico. Ora bem, o que é que nós vemos aqui, isto são imagens de Vladimir Putin, no submarino do Tintin, que ele está preparado para se embarcar, Sardinha, no Golfo, descer ali à cofa. Sim, isto são as berlingas lá deles. É as berlingas deles. Isto homem, portanto, vive para fazer o mal. Só vive para fazer o mal. Quer dizer, e no fundo não há quem ponha travão nisso. Não, não há. Ou seja, isso significa que o presidente russo, no fundo, é um culpado pelo facto da Sardinha nos arreiais portugueses, enfim, estarem ao preço praticamente do lavagante. Ele não só é o culpado, como eu tenho aqui notícias, que de um plano meio quiabélico do Kremlin, que diz, inclusive, que os russos estão neste momento a treinar patingas para atacar as treineiras ocidentais. Vai, patinga. Um perigo. Um perigo.